E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível, estamos de volta para mais um episódio de Pokémon Light Platinum. E no vídeo de hoje, vamos mostrar muitas coisas por aqui. Na verdade, não vou mostrar todas as coisas assim, porque eu só tenho que mostrar, na verdade, duas coisas. Primeiramente, eu voltei para a floresta, porque eu queria treinar um Pokémon, que vai aparecer agora, galera. Vai aparecer agora, apareceu. Olha só, eu estou adivinhando o futuro. Olha só quem vai aparecer, apareceu o Drillboer. Mas no Big Gamer, por que você resolveu treinar um Drillboer? Na verdade, galera, na verdade, foi sugestão de um de vocês nos comentários, dizendo, no Big Gamer, você já pensou em treinar o Drillboer? Ele é um Pokémon muito bom, vai ficar muito forte quando evoluir, então seria uma boa você utilizá-lo. E de fato, galera, de fato, eu achei que seria uma boa mesmo, porque ele é de terra também, né? Também complementa a minha equipe. Portanto, temos agora um Drillboer adicionado ao nosso time. Vamos lá, Drillboer. Mata esse Rumpel aí, está muito fraquinho, né? Dá para matar fácil. Beleza, galera, vamos sair aqui da floresta então, né? Já terminamos nossa jornada aqui na floresta. Nosso treinamento, Efemera Joy. Treinei ali, Efemera Joy na floresta. Foi muito emocionante, tinha muitos insetos, fui picado, mas estou bem, estou bem, estou vivo, estou vivo. Pode ficar tranquila, não se desespere, não fique louca. Estou bem, estou bem, estou tranquila. Deixa eu vir aqui, galera, falar com ela então. Vai restaurar nossos Pokémons, né? Como sempre, como de hábito, maravilha. Vamos sair daqui então, beleza. Com licença, todo mundo. Estou saindo, estou saindo. Vamos para cá, galera. Vamos para cá agora. E você, querida? Quer falar uma coisa comigo aqui? Não, né? Deve ser, galera, alguma coisa bem inútil, né? Deixa eu sair da frente dela e entrar aqui nessa casa. Então, Malandro, o que é que você quer? Eu gosto muito de treinar meus Pokémons com o máximo de poder possível. Você gostaria de trocar um Pokémon comigo? Seria o seu Spinarak pelo meu Scyther. Eu não tenho um Spinarak, infelizmente. Eu não tenho um Spinarak, mas um Scyther, galera, um Scyther seria interessante. Porque eu gosto do Scyther. O Scyther é um Pokémon interessante e muito bom. Entretanto, eu não utilizaria ele na nossa equipe. Mas, mesmo assim, eu queria pegá-lo, porque é um bom Pokémon. Se eu achar um Spinarak, eu venho aqui e troco. Venho aqui e troco. Mas, agora, vamos para a universidade, galera. A universidade de Pokémon que fica aqui, eu acho. E vamos pegar o item que tem aqui. Deve ser com esse carinha que está aqui no canto. E aí, carinha? Existem muitos itens que você deve saber utilizar para conseguir que seus Pokémons tenham o melhor desempenho em batalhas. Obtener dexper share. Hum, galera, era isso mesmo que eu queria. Era isso mesmo que eu queria, beleza. Peguei aqui, né, de graça. Maravilha. E vocês dois, né? Querem me dar alguma coisa também, né? Com certeza não, galera. Com certeza não. E esse carinha aqui é meio emo, né? Esse cabelinho aí, estiloso de um lado, assim, meio... Meio melado aqui. Meio, sei lá, chapado, puxado. Não sei como é o nome disso, galera. Não sei como é o nome disso. Lambilho de Vaca, não sei. Essa universidade é bem limpa e organizada. Eu gosto de tudo desse lugar. Acho que irei me inscrever. Se, minha filha, em vez de você se inscrever nessa universidade, se inscreva no meu canal aqui embaixo, né? E receba mais vídeos no Big Game, né? Que é a propaganda do início do vídeo. No Big Game, para com isso. Deixa eu sair aqui, galera, então. Deixar os Zemos ali conversando, ou sei lá o que eles estão fazendo. E vamos embora aqui dessa cidade. Mas deixa eu colocar aqui, primeiramente, galera. Antes, uma coisinha aqui. Vou mudar de ordem meus Pokémons. Vou colocar a Belief na frente. Vamos lá, Belief, vai pra frente aqui. Switch? Não. Sumari, não. Switch. Troca aqui. Belief vai pra frente. E agora vamos colocar, galera, no nosso Drillboer, aquele item maroto. O Exper Share. Vamos colocar aqui o Exper Share no Drillboer, para ele pegar a metade da experiência aqui dos nossos Pokémons que estiverem atacando no momento. Vamos lá, Drillboer. Pega isso aqui. Não, Charmeleon, não. Charmeleon, não. É aqui no Charmeleon, não, cara. Não. É para o Drillboer. Não é aqui no Big Game, mas é give. É give item. Give. Dar item. Dar o Drillboer. Beleza. Acertei agora, galera. Maravilha, né? E vamos sair aqui da cidade. Vamos sair da cidade. Estou partindo da cidade. Ih, caraco. Apareceu um gordinho aqui. O que é, gordinho? O que é que você quer? E onde você vai com toda pressa? Eu tenho um item. Ah, um item? Obrigado, gordinho. O que é que você tem aí para me oferecer? É o Rony Shows? Hum, interessante, galera. O sapato de corrida, né? Muito interessante esse item. Gosto bastante. Obrigado pelo sapato. Obrigado. De quem marca esse sapato? Eu só uso calçados adidas, ok? Só isso. Esclareço. Você recebeu o Rony Shows. Boa sorte, amigo. Vou lhe dar uma dica para você enfrentar o segundo DIN. Ele é do tipo planta. E você terá que usar Pokémon do tipo fogo. Terá que usar é exagero, né, gordinho? É exagero. Eu posso usar um voador, por exemplo. Posso usar outros tipos. Não é só tipo fogo. Não terei que usar um tipo fogo. Eu posso utilizar um tipo fogo. Que esclareça e deixe as flores as claras aí, gordinho. Não dedica as doidas. Deixa eu passar para cá, então. Ó, galera. Tem um item aqui no canto. Vamos pegar ele, então. Achei uma Max Pulsion. Tem também uma arvorezinha aqui. Vamos dar uma sacolejada nela, galera. Vamos sacolejar um pouquinho a árvore aqui. E ver o que aparece. Se apareceu alguma coisa. Apareceu sim. Apareceu um Heracross. Interessante, galera. Interessante o Heracross, né? Um de vocês me recomendou também pegar um Heracross. Mas aí seria muitos pokémons da minha equipe, né? Vamos colocar, então. O que, galera? Para atacar o Heracross aqui. Vamos pegar o Cut. Porque eu quero pegar esse Heracross. Eu quero pegar ele. Toma aqui, Heracross. Mais um Cutzinho na tua cara. Não morre não, Heracross. Não morre não, hein? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Horn Attack, galera. Que é um golpe forte, como sempre, né? Mais um Cutzinho aqui. O chato é que ele me ataca antes toda vez, né? Isso é muito chato. Mas tudo bem. Mas o Cut aqui não deve matar ele, eu acho. Mas deve deixar no ponto de pegar ele. Olha, galera. Tá bom, hein? Tá bom de ser pego. Tá bom de ser pego. Vamos lá, então. Aqui de quê? Vamos de Ultra Ball. Ah, não. Eu tenho Pokébola ainda, né? Vamos usar a Pokébola, então. Vamos usar a Pokébola. Vamos lá, Heracross. Entra aí, hein? Caramba, galera. Como é que ele saiu tão fácil? Olha o cocôzinho de vida que ele tem ali, só. Bom, Heracross. Entra aí na Pokébola. Um, dois, três. E foi, galera. Maravilha. Agora sim. Temos um Heracross na nossa equipe. Boa, galera. Olha só que bonito. Que alegria. Que beleza. O nosso Heracross. É isso aí, Heracross. Vai lá para o nosso PCzinho. Lá é muito confortável. Você vai interagir com nossos amigos pokémons. E vamos conversar, galera, com essa menininha que está aqui. Olá, querida. Como é que vai você? Eu adoro pokémons do tipo normal. Eles sempre aparecem em muitos lugares. As pessoas deveriam dar mais valores a eles. Quando eu crescer, quero ser uma mestre de pokémons do tipo normal. Minha filha. Vou falar uma coisa aqui para você. Isso não adianta. O que você tem que fazer, querida? É pegar um pokémon de cada tipo. Se você pegar um pokémon do tipo normal, todos eles, você vai tomar porrada de treinador e de lutador. É assim que acontece. Varie. Ouça a voz da experiência. Tudo bem? Não seja louca. Não seja maconhada. É assim a vida. Está tudo bem com você agora? Ok, né? Posso ir, né? Posso ir. Dica dada, galera. Dica aceita. Deixa eu falar com esse cara, então, aqui. Ele quer lutar, né? Vamos lutar com ele, então. Ele é um pouco mais velho. Tem 10 anos ali de idade, eu acho. 8, sei lá. E vamos enfrentá-lo ele aqui, galera. Vamos enfrentá-lo na base de quem, galera? Na base de quem? Na base do Elekid. Vamos lá, Elekid. Você é melhor aqui, Elekid. Desce aí na porrada. Porrada elétrica. Vamos lá, Elekid. De Xander Punch aqui. Uma batida, uma morte, né? Elekid. Isso aí, Elekid. Gostou de ver. Gostou de ver. Excelente tentativa. Excelente vitória. Vamos lá. Quem é que vem agora, galera? Quem é que vem agora? O Shinx. O Shinx. Vamos mudar aqui, então. Vamos lá, Charmeleon. Vamos lá, Charmeleon. Eu contigo, meu garoto. Eu contigo aqui. Contra esse Shinxzinho. Vamos então aqui, galera, de quê? Vamos de Ember, né? Vamos de um Emberzinho aqui, maroto. Beleza. Bom golpe. Bom dano. Boa, Charmeleon. Charmeleon, galera. Charmeleon é excelente. Charmeleon não decepciona. Vamos lá, Charmeleon. Eu te elogiei, hein? Não me excruciza, não, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos na esquema aqui da parceragem, Charmeleon. Estamos na esquema aqui da parceragem. Vamos ser parceiro. O Youngster Igor is about to use Pidulv. Igor, galera. O nome dele é Igor. Olha só que nome interessante. Deixa eu vir aqui. Eu troco, troco. Vamos trocar. Vamos trocar pelo Elekid. Vai lá, Elekid. Vou ser melhor por aqui, Elekid. Vai lá. O que é que ele vai mandar aí? Mandou o Pidulv, né? Eu já sabia, na verdade, só que eu tenho esquecido porque eu tenho problemas sérios de memória. Deixa eu bater, galera, nele aqui. Ficou Paralyze e o Pidulv porque, galera, o Elekid tem essa habilidade. Quando alguém dá um dano direto físico no Elekid, ele deixa Paralyze. E eu descobri isso hoje. Olha só que noob gamer é noob, né? Vou ser muito noob gamer. Noob gamer. O que é que vem agora? Um Taylor. Vamos bater no Taylor, então. Vamos lá, Taylor. Vamos lá, Taylor. Vamos lá, Michel Teló. Quer dizer, Michel Teló não, né? Como é que é o nome? Luan Santana. Luan Santana. Por que ele é zarolho com o Luan Santana? Vamos lá, qual é o próximo aqui agora? Quem é que vem na sequência? Um Ratubu, galera. Um Ratubu. Vamos lá, Ratubu. Também é tranquilo aqui, né? Contra o Elekid, claro. Não sei porquê, galera. Hoje, eu acho que eu comi alguma coisa meio errada. Que eu tô querendo arrotar toda hora. Não sei. E aquela sensação meio agoniada, sei lá, de gás por dentro. Tá bem esquisito, galera. Tá bem esquisita a minha situação aqui, né? Meu Deus do céu. Tudo bem. Vencemos aqui o Igor. Maravilha. Chupa essa, Igor. Chupa esse limão. É azedo, mas é gostoso. Vamos lá. Deixa eu passar por aqui. E vamos pra onde, galera? Vamos pra onde? Vamos falar com esse cara aqui, mas só depois. Deixa eu vir aqui antes. Saculejar essa árvore. E ver o que aparece por aqui. Apareceu mais uma coisa. Mais um Heracross. Eu já tenho um. Já tá bom demais. Já tá bom demais um. Vamos correr desse aqui. Sai da frente, Heracross. E vamos conversar com esse malandro que tá aqui. Quer lutar contra mim, malandro? Não quer lutar, não, né? Você deve ter mais velocidade que o seu adversário. Isso eu sei, né, carinho? Isso é óbvio. Ah, ele vai me dar alguma coisa. Tudo bem. Pode me dar alguma coisa. Pode conversar. Pode conversar. Se você vai me dar alguma coisa, você pode conversar à vontade. O Kikikau fará seu Pokémon atacar primeiro em qualquer lugar. Mesmo ele tendo menos velocidade. É mesmo? Interessante isso. Que o seu adversário. Ok. Bom item, bom item, galera. Bom item. Vamos continuar por aqui, então. Vamos subir essa escadinha. Apareceu aqui um eventozinho, né? Agora você vai perder. Vamos ver. Ó, galera. Uma batalha Pokémon aqui. Vamos assistir. Vamos assistir. Peguei a pipoca. Ó, galera. Batalha ali. Muito louco essa batalha, né? Um monta no outro. Não sei que batalha é essa. Você lutou bem agora. Volte, Kragong. Tá aparecendo lá o Funk Carioca. Um sobe em cima do outro. Você lutou. Volte, Buneari. Beleza, beleza. Olá, garoto. Meu nome é Lunik. Eu vim do continente de Lauren, que é bem perto do continente de Zary. Embora eu já seja um treinador novato, eu sou sempre muito forte para uma batalha. Então vamos lá. Vamos batalhar, então. Olá, meu nome é Solana. Ih, galera. Todo mundo quer se apresentar aqui pra mim, é? Tá bom, Solana. Tá bom. Tá bom. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tudo bem. Vamos lutar. Vamos lutar que eu quero lutar. Eu quero lutar. Eu quero batalha. Ah, se eu lutar contra ele só, galera? Pensei que eu quero lutar contra os dois, né? Interessante. Pensei que eu quero lutar contra os dois. Deixa eu mudar aqui de Pokémon, então. Vamos colocar quem? Vamos colocar o Drillboar. Vai lá, Drillboar. Vai lá, Drillboar. Vai lá, meu garoto. Vamos lá, querido. Vamos lá, rapaz. Como vocês podem ver, galera, a habilidade do Drillboar, toda vez que ele entrar em campo, né? Ele começa uma tempestade de areia. Toda vez que ele faz isso. É o grande força dele. O grande força é complicado no bigame. Há grande força. É concordância correta no bigame. É concordância correta dessas frases aí. Nossa, cara. Caraco. Para com isso, palhaço. Para com isso, Shinchar. Que escroto. Vamos lá, então, aqui, mais uma Slap na cara dele. Quase morreu. Faltou um cupozinho ali, galera. Infelizmente, uma Slap, apesar de ser super efetivo, é um golpe meio fraco, realmente. Mas vamos vencer aqui, eu suponho, né? Eu suponho que vamos vencer. Oh, boa, galera. Faltou um cupozinho ali. Faltou um cupozinho ali. Vamos de que? Vamos de Scratch agora. Scratch já matou, né? Já matou, já morreu. Próximo Pokémon, quem é? Quem é, quem é, quem é? Kragunki. Acho, galera. Acho que ele é um Pokémon misto de voador. Quer dizer, de voador. De lutador com veneno. Vamos botar aqui o Charmeleon, que eu acho que ele se dá bem. Vai lá, Charmeleon. Vai lá, Charmeleon. Eu sei que o Ratubu seria uma melhor opção aqui. Provavelmente, né? Provavelmente seria uma melhor opção. Mas ele está muito forte já. Então vamos colocar aqui o Charmeleon, que está um pouco mais fraco. Vamos lá, Charmeleon. Vamos de Ember aqui. Boa, Charmeleon. Bom golpe. Boa força. Nossa, tomei um dano aqui também interessante, galera. Tomei um dano aqui poderoso. Mas estamos vivos. Estamos vivos. Isso que importa. Isso que adianta. Vamos lá. Mais um Emberzinho aqui. Jogon que morreu. Marafelha. Marafelha. Charmeleon. Eu amo você, Charmeleon. Eu amo você. O que é que vem agora, galera? Que eu não vi? O que é que vem agora? Luxil. Que Pokémon? Ah, é isso. É a evolução, galera, do Shinx, né? Pelo aspecto dele, pelo menos, parece. Ser evolução do Shinx. Meio feio esse Pokémon. Parece um macaco. Sei lá, que brincadeira é essa? Metei aqui o Ember na cara dele. Tranquilo. Tá indo bem, galera. Tá indo bem por enquanto. Mais ou menos bem. Mais ou menos bem. Não tá mais tão bem assim. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui, galera. Vamos continuar focados. Vamos lá. Vamos lá. Mais um Emberzinho aqui. Bite? Não. Não me mora de não, que eu não me vacinei ainda. Vencemos aqui. Boa, galera. Que é que vem agora? Mais nada. Mais nada. O Lunik já foi vencido. Muito bem. Bela vitória, amigo. Ainda irei treinar mais. E melhorarei. E melhora? Como assim? Ih, galera. Esse português aqui dessa galera. Tá difícil. Tá difícil esse português aqui. Que meu Deus do céu. Vou dar uma pausazinha aqui, galera. Que eu tenho que beber uma água. Que eu estou meio... Sei lá. Minha garganta está meio dolorida. E daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco não. Eu volto na sequência. Porque eu vou cortar essa parte. Eu, Nube Gamer. Pronto, galera. Voltei. E fiz algo que eu deveria ter feito antes. Que era ter trazido o copo pra cá, pra sala, né? Não sei por que eu não fiz isso antes. Ah, Nube Gamer, seu tonto. Com licença a todo mundo aqui, né? Com licença a vocês. Ah, você vai enfrentar a Líria de Ginásio? Interessante, galera. Interessante. Será que ele ganha lá? Acho que ele ganha, né? Ele tem um chinchar, ela de fogo. O fogo leva muita vantagem contra o inseto. Deixa eu passar pra cá. Mais os matinhos, né? Onde é que eu vou agora? Onde é o meu caminho? Olha, ela não é Spinarak. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Spinarak. Vem aqui, Spinarak. Vem aqui, Spinarak. Vem cá, Spinarak. Eu quero te pegar. Eu quero te pegar. Porque eu quero trocar você no Cider. Vamos lá. Aqui mais um cut. Quase morreu, galera. Quase morreu, mas não morreu. Está viva. Está viva. Maravilha. Vamos de bag aqui. Vamos usar bag. Vamos pegar uma Ultra Ball e jogar nela. Ultra Ball na Spinarak. Que escroto. Tudo bem, né? Tudo bem. É o jeito, galera. É o jeito, né? É o jeito. Fazer o quê, né? Não gostaria realmente de gastar uma Ultra Ball. Excelente aqui contra uma Spinarak. Mais ou menos. Mas tudo bem, né, galera? Tudo bem. Pegamos a Spinarak. Vamos deixar aqui. Não. E vamos voltar lá. Vamos voltar lá rapidinho. E trocar ela no Cider. Vamos lá. Deixa eu correr aqui. Corre, corre. No Big Gamer. Vai correndo. Vamos lá no PC. Enfermeira Joy, onde está você? Eu me perdi, Enfermeira Joy. Eu me perdi. Cadê você? É pra cá? Não. É pra cá, galera. É pra cá, é pra baixo. Errei. Pera aí. É pra cá. Ui, sai da frente, querido. Sai da frente. Mano, mulher. Sai da frente. Deixa eu passar pra cá. Entrei. Maravilha. Vamos lá no PC. Enfermeira Joy, eu vim falar com você. Não, mentira. Troll Face. E é pra cá. É pra cá que eu quero ir. Enfermeira Joy, eu quero ir no PC porque eu quero armazenar um dos meus pokémons. E pegar de volta. Aqui a Spinarak. Deposite pokémon. Vamos depositar aqui, hein, galera. Vamos depositar o Hossia. Vamos lá, Hossia. Entra aí. E vamos pegar agora o Itudora Pokémon. Vamos pegar o Heracross. Não, é... Cadê? A Spinarak está aqui. Achei. Boa, Spinarak. Na nossa equipe agora. Vamos sair daqui e vamos trocar, galera. Vamos trocar rapidinho. Deixa eu desligar aqui o computador, né. Vamos desligar aqui o PC. Pra não gastar energia aqui do centro pokémon, né. Vai que, né, galera. Vai que o computador consome energia aqui de uma incubadora e um pokémon morra por causa disso. Veja só que drama. Que drama no big game, meu Deus do céu. Deixa eu entrar nessa casinha aqui. Sai da frente, mulher, que eu quero entrar na casa. Sai da frente, bolhaça. Ok. Obrigado. Então, carinha. Eu tenho aqui o seu Spinarak. Vamos lá fazer essa troca-troca aqui. E desse Scyther aí que eu tenho esse Spinarak aqui pra você. De graça. Level 11. Level 11. Olha só o cara de Spinarak pra ele, né. Ele vai me dar um... Como é que é? Olha só que bonito o gráfico. Olha só que coisa maravilhosa. É tecnologia. É... Steven Spielberg. É... Como é que é o nome daquele cara? Esqueci o nome daquele cara. Mas tudo bem. Temos agora um Scyther, galera. Temos um Scyther. Que se chama Cutter, o Scyther. Eu detesto, galera. Eu detesto trocar pokémon. Porque toda hora eles vêm com um apelido. Isso é o que lasca tudo. Ele tá evoluindo? Ele evoluiu, galera. No Isisor. Olha só. Quem diria isso, hein. Ok. Ok. Foi bom. Foi uma boa troca. Foi uma boa troca. Foi uma boa troca, galera. Foi uma boa troca. Pegamos um Isisor, então. Eu não sabia que ele evoluía por troca. Hum. Interessante. Temos agora um Isisor. Chamado Cutter. O apelido dele eu não gosto muito, não. Porque é um apelido meio idiotinha, né. Em que ele virou o Scyther Cortador. É essa tradução literal, eu acho. É mais ou menos isso. Mas temos agora, galera. Um Isisor. Que se eu não me engano. Ele é um duetype, né. É um tipo duplo também. Mas é diferente do... Do... Como é que é o nome? Do Isisor. Do Isisor é ele, né. Do... Esqueci, caramba. Do Scyther. Ah, sim. É Bug Steel. Olha só. Eu acho que o Scyther é Voador e Bug. Acho que é isso, galera. Acho que a diferença é essa. Mas tudo bem, né. Tudo bem. Temos agora um Scyther. Quer dizer, um Isisor. Vamos guardá-lo ali no PC. Eu poderia utilizá-lo também, galera. Mas eu não gosto muito de inseto. E também eu vou ter um Pokémon Steel. De todo jeito. Que vai ser a evolução do... Ih, tô esquecendo tudo. Caraca. Meu Deus do céu. Que Alzheimer triste. Que é... Tem o Drillboar, né, galera. Que a evolução do Drillboar. Ela vira Steel também, se não me engano. Vamos voltar aqui pro PC. Beleza. Vamos lá no PCzinho. Vamos guardar nossa nova aquisição. Nosso... Isisor. Vamos lá, Isisor. Entra aí dentro. Entra aqui, Isisor Deposite. Maravilha. Vamos pegar de volta lá o Hossia. Vamos lá. Nope. We to draw Pokémon. Venha cá, Hossia. Venha para a nossa equipe. Seja bem-vindo. Boa, galera. Maravilha, maravilha. Vamos sair daqui. Seia. Desligar o PCzinho. Log off. E vamos ralar peito. Vamos ralar peito. Vamos continuar nossa jornada por aqui. Se bem que eu posso falar com a Femera Joy, né? Femera Joy. E renovar nossos Pokémons aqui rapidinho. Vamos lá, querida. Trabalha forte aí. Porque eu quero continuar nossa jornada. Ainda use. Ok, ok. Muito obrigado. Muito grato. Muito grato. E eu vou continuar aqui em Femera Joy. Vou continuar a minha saga. A minha épica missão. Para construir o mundo melhor. Não. Só para vencer os carinhas mesmo. Só para vencer os carinhas mesmo. Vamos passar por aqui. Por aqui. Por aqui é caminho errado. Caminho errado no Big Game. É para cá. Vamos acelerar aqui. Vamos dar uma aceleradinha. Beleza. Para cá e para cá. Aqui tem os matinhos. Olha só. Mais os matinhos para cá. Um item, galera. Um item aqui. Dando bobeira. TM 35. Que TM é essa, galera? Que TM é essa? Será que é uma TM boa? Dificilmente, galera. Essas TM que você encontra são TM boas. Mas vamos torcer para que seja. Deixa eu ver aqui. Oh, galera. É o Flammy Tower. É uma TM boa? Não. É uma TM ótima. É uma TM excelente. Que beleza, hein? Quem diria, galera? Quem diria? Deixa eu usar aqui. Vamos assinar aqui o nosso amigo Charmillion. Charmillion. Aprenda isso aqui, Charmillion. Aprenda isso aqui que é muito bom. Muito bom, Charmillion. Não é muito bom esse golpe? Se não me engano, é muito bom esse golpe aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha aí. É bom mesmo. É um bom mesmo. É um bom golpe. Vamos colocar aqui no lugar do Grawl. Galera, é do Grawl que eu nunca uso mesmo. Vamos esquecê-lo então. Maravilha. Aprendemos agora o Flammy Tower. Galera, estamos agora impossíveis. Agora somos incontroláveis. Somos holocompressores. Beleza. Vamos sair daqui então. Sem exagero no bigame. Sem exagero que você ainda pode perder feio. Então, carinha. Tudo bem com você aí, né? Ei, você deseja aprender a pescar pokémons? É, sim. Sim, porque eu acho que você vai me dar uma vaga de pescar se eu disser sim. Muito bem. Agora você vai ficar parado e esperar enquanto o pokémon morre a isca. Enfim, você pega ele. Ih, galera. O cara pegou um guiarados. Caraca. Ah, não. Não conseguimos pegar não, né? Mas tudo bem, né? O cara é num laguinho desse. Pegou um guiarados. Caramba. Parabéns. Que sorte você tem, carinha. Bom, que azar, né? Já que você não pegou ele. Lui botou Good Road em Cake, Itens e Pokéter. Bom, obrigado. Muito bem. Essa é a Good Road. Um ótimo item para pescar pokémons em lagos e no mar. Espero que eu seja... Blá, 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 blá. Eu sou chato. Eu sou chato. Eu sou demorado. Eu falo demais. Deixa eu passar pra cá. O menininho aqui. Menininho, você quer lutar contra mim? Quer, né? Quer. Muito bom isso. Rumo de Poison Powder aqui. Espero que eu acerte. Me flinchou, galera. Detesto ser flinchado. Eu detesto ser flinchado. Ai, Jesus. Hipnose. Pronto. Agora eu tô dormindo. Ah, caraca. Cada vez, galera. Cada vez melhor, hein? Cada vez melhor. Vamos lá, blá, blá. Me ajuda aí, blá. Me ajuda aí, blá. Acorda pra Jesus, blá. Boa, blá. Aí sim. Aí sim tá certo. Poison Powder. Você tá venenado agora? O Glamel ali? Muito bom. Agora de Harsulife. Era Harsulife na cara desse bicho. A Blythe tá quase morta, mas faz parte. Matou. Boa, Blythe. Boa, Blythe. Excelente. Excelente. O que vem agora? O Spearow. Vamos mudar então, né? Porque senão a Blythe aqui vai se complicar aí muito. Vamos lá, ele queijo. Vamos lá. É contigo, meu garoto. É contigo, minha coisinha fofa de papai. Uma Kid Tender Punch na cara desse bicho, galera. Matamos o Spearow em uma só. Boa, galera. Boa. Excelente, hein? Eu adoro quando mato em uma só, né? Quem não adora, né, galera? Quem não adora quando morre em uma só? Todos gostam. Todos gostam. Quem é que vem agora na sequência? Qual é o próximo Pokémon da Kelly? Olha, Kelly. Kelly me lembra da Kelly, do vídeo do Porta dos Fundos. Quem é, quem é que vem agora? O Kill Bonnie, né? O Kill Bonnie. Posso botar Kim aqui pra lutar contra ele. Posso colocar... Posso colocar a Blythe, eu acho. Vai lá, Blythe. Vai lá, Blythe. Vai lá que você dá conta do recado, Blythe. Eu confio em você, Blythe. Eu confio em você. Vamos lá, que derrazo o Blythe na cara desse bicho. Beleza, galera. Super efetivo, né? Eu sabia. Ou melhor, eu suspeitava. Não sabia. Eu achava que era, mas não tinha certeza. Boa, Blythe. Level 17 já, né? Excelente. Nidoran. Nidoran, galera. Nidoran. Nidoran é venenoso, né? Nidoran é meio venenoso. Vamos deixar a Blythe aqui, galera. Vamos deixar a Blythe aqui. Arraso o Blythe na cara desse bichinho. Toma essa, Nidoran. Não é muito efetivo. Já esperava por isso. Mas acho, galera, que dá pra manter, hein? Vamos de Cut, então. Talvez seja melhor. Foi melhor, foi Critical, né? Então sempre é melhor. Mas vamos lá. Mais um Cutzinho aqui. Ih, envenenou, galera. Envenenou a Blythe. Não, Blythe. Não morra. Não morra, Blythe, por favor. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. Matamos aqui o Nidoran com um Cocôzinho. Além de diferença, um pontinho aqui só sobrou. Caramba, que complicado. E aqui vem agora um Budel. Que Pokémon é esse? Não conheço. Eu não conheço pelo nome. Não conheço esse malandro. Ih, não queria... Peraí, quero trocar. Ai, caramba, galera. A Blythe morreu só porque eu vacilei aqui. Eu deveria ter trocado antes de ela ter morrido. Se bem que não fazia muita diferença isso, mas eu queria só, né? Não que ela morresse, né, galera? Eu não queria que ela morresse. Não queria. Não queria ver ela morrendo. É muito triste. Muito triste. É muito traumatizante. Deixa eu vir aqui e manter o Gust na cara desse bichinho. Chupa essa bichinho. Morreu fácil, né? Morreu tranquilo. O que é que vem agora na sequência? Um Funf. Funf é de pedra, terra, algo assim. Vamos então, galera, de quê? Aqui vamos de... Vamos de quê? Vamos de... Não sei. Charmeleon? Vamos lá, Charmeleon. Vamos lá. Vai você. Vai você, Charmeleon. É o último dela, Charmeleon. Flametal, é o Charmeleon. Flametal. Vamos no estresse e golpe. Vamos no estresse e golpe. Em grande estilo. Boa, Charmeleon. Aí, Charmeleon. Aí, aí é bonito. Level 18 para o Dilbur, que está cada vez mais forte. E vencemos, galera. Vencemos aqui a Kelly. Chupa essa, Kelly. Deixa eu passar para cá, então, galera. Para cá e para baixo, né? Tem os matinhos aqui. O que é isso, rapaz? Um Pikachu, galera. É só um Pikachu ali. Mas eu vou fugir dele, porque eu não preciso de um Pikachu. Eu já tenho um Elekid. Deixa eu cortar isso aqui. Vamos lá, uma corajadinha. Cortei. Beleza. E o carinha aqui no canto, né? E aí, carinha? Quer lutar contra a minha pessoa? Vamos lá, então, né? Vamos lá, então. E você, você e eu. O que é que tu tem aí? Um Krikitune. Um Krikitune. É bom puxar milhão, galera. É bom puxar milhão aqui, eu acho. Um Emberzinho já deve matar, eu acho. É. Quase matou. Faltou um cozinho de nada. Ficou Banach ainda, galera. Vai morrer, então. Morreu. Um abraço, level 22? Ou não? Ainda não. Ainda não, porque ele está dividindo vida, né? Quer dizer, vida não. Experiência com o nosso amigo, Drubor. Vou colocar outro aqui. Vou colocar dessa vez o Ratubu. Não, o Ratubu está muito forte já, né? Vamos deixar, então, com ele mesmo. Vamos deixar com o Charmelho. Vai lá, Charmelho. Cuida aí, Charmelho. Cuida aí. Você está indo bem? Em uma só. Maravilha. Level 22, Charmelho. Agora vai, hein? Agora vai. Estou sentindo. Estou sentindo. Foi, galera. Foi. Maravilha, Charmelho. O que é que vem agora? Outro metapo. Ih, está fácil, galera. Está fácil. Está tranquilo, hein? Está tranquilo. Estou com a minha esquela. Vamos, então, de outro Ember aqui. Basiquinho. Basicão, né? Vencemos em uma só. Tranquilo demais, galera. Tranquilo demais. E na sequência, o que é que vem agora? Outro metapo. Ih, mas Carlos. Tu está de sacanagem, Carlos. Tu está de sacanagem com a minha cara. Você está muito piadista. Porque isso aí não vai adiantar de nada, Carlos. Melhor tu pegar uns pokémons melhores, hein? Melhor tu pegar uns pokémons melhores. Porque está difícil para tu, hein? O que é que você pretende fazer com uma montoeira de Butterfree, hein? O que é que tu pretende fazer, rapaz? Um Fushid agora. Ah, sim. Pelo menos uma variação, galera. Pelo menos uma variação. Ainda é um inseto, né? Ainda é fraco, mas é uma variação. Vamos então meter aqui um flumentauro na cara do bicho. Se proteger o bicho. Espero tu ele. Espero tu ele. Parabéns, bichinho. Mas um flumentaurozinho aqui na cara. Fússia dele. Morreu, morreu. Maravilha. Level 17. Vai dar um pouquinho de experiência aqui. Vai dar um bom total. Vencemos, galera. Vencemos. O que é que vem na sequência? Mas nada. O Carlos foi derrotado. Chupa essa, Carlos. Você é forte. Mas saber as vantagens e desvantagens dos seus pokémons é o que falar de venerar uma grande batalha importante. Olha quem é que fala isso, galera. O que é que fala isso pra mim? O cara está me ensinando que é importante saber as vantagens e desvantagens quando o cara só usa um pokémon de um tipo só. Isso é muito sem moral. Você não tem moral pra falar isso, cara. Mas você não tem moral nenhuma. Deixa eu passar pra cá. Olha, galera. Tem um malandro aqui. Para pescar, você desce... Tá bom, né? Tá bom, querido. Ok. Já entendi. Esse malandro aqui também quer lutar, né? Isso é muito bom. Porque eu estou afim de batalhas. O que você tem aí, malandro? Mais pokémons insetos, né? Mais pokémons insetos, galera. Mais pokémons insetos. O que é bom, né? O que é tranquilo. Já que eu tenho vários pokémons fortes contra insetos. Venci aqui, né? Claro que venci. Agiliza aí, galera. Porque tá... É o José. José. É você aqui, José. Eu conheço um José, galera. Quem não conhece, né? Todo mundo conhece um José. Aliás, eu conheço vários José's, né? Quem não conhece José's? Ganhando aqui desse Pinarak. O que é que vem agora na sequência? Mais um bicho. Vamos lá. Um Pinser. Olha, galera. Um Pinser. É sempre bom ganhar de um Pinser. Porque é um pokémon estiloso. É um pokémon estiloso. É feio, mas é estiloso. Não sei dizer como é isso se processa, galera. Mas ele é feio. Mas ele tem um charme. Se é que você me entende, né? É. Deve entender. Deve entender. Vamos então colocar aqui o Q nele. Vamos colocar outro NBzinho, né? Basicão. E matamos. Matamos tranquilamente. Em duas vezes sem juros. E é isso. Um abraço. Level 19 para o Drill Blur. Que está ficando cada vez mais forte. Quer aprender um Dig, galera? Vai aprender. Vai aprender. Porque esse Dig é muito importante. Esse Dig é muito bom. Vai aprender aqui do lugar do... Do Scratch, pode ser? Do Metal Clown? Do Force Swipes? Do Scratch. Vai ser do lugar do Scratch. Vai esquecer o Scratch e vai aprender. Oh! Como é que é o nome do golpe? O Dig? Sim, o Dig. Bem lembrado. O Dig. Maravilha, galera. Agora o Drill Blur sabe. O Dig é cada vez mais forte e mais poderoso. E chupa essa, José. José. Vai procurar a Maria, José. Porque, José? Não sei. E agora, José? A festa acabou. Você está on-roll. E agora, José? Pegamos aqui mais uma outra bola. Boa, galera. Está fácil encontrar outra bola aqui, realmente. Mas isso porque, galera. Vocês me disseram que eu não consigo comprar pokebolas aqui, né? Então faz sentido eu achá-las. Vamos dar uma chocolate aqui na árvore, né? E ele vai aparecer. Outro Herakos. Só parece Herakos agora. Que bagaceira é essa? Deixa eu correr aqui, então. Eu podia ter matado ele também, né? Mas não matei. Tá bom. Tá bom. E pra cá o caminho? Ah, pra cá o caminho, galera. Pra cá o caminho. Mas então eu não vou chegar lá ainda. Não vou chegar lá ainda. Calma aí. Vou voltar aqui. Vou dar uma voltadinha. Porque eu quero ver se tem algo aqui embaixo. Eu pensei que o caminho era pra cá. Não é pra cá o caminho. É, não é pra cá. Não tem nada pra cá, galera. Não tem nada pra cá. Nadinha mesmo. Vamos subir de volta, então. Vamos ver o que tem lá em cima. Vamos ver o que tem lá em cima. Em cima. Em cima. Lá em cima. Ok. Deixa eu pegar esse item aqui. Uma outra. Outra bom. Beleza, galera. Está muito fácil de encontrar mesmo. Então, querida. Quer lutar? Você também quer lutar, né? Todo mundo quer lutar aqui, hein? Todo mundo está afim de uma batalha. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é que tu tem aí, querida? Aqui tu tem um Shinx. Um Shinx é forte. Um Shinx é poderoso. Mas não é páreo para mim. Deixa eu ver como é que está o tempo de vídeo, galera. Está com 29. Tenho que acabar esse vídeo daqui a pouco. Está muito longo já. Está bastante longo. Vamos, então, de Ember aqui. Na cara do Shinx. Vamos lá. Vai matar em duas vezes sem juras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um Emberzinho aqui tranquilo. Um abraço para o nosso amigo Shinx. Vamos lá. Drillboar pegou um pouquinho mais de level. Quando, galera. Quando o nosso... Como é que é? O nosso Drillboar pegar 20 de level. Eu vou mudar aqui. Vou colocar depois lá. As Xperia Shara. Na Chicorita. E o Nubatinho de Pokémon. Nope. O que ela vai usar agora? Que eu não sei. Bidoof. Vamos entrar, galera. Na cara desse bicho. Porque ele vai morrer uma só. Vamos ver. Morreu. Morreu sim. Level 23. Charmeleon. Level 23. Beleza. O que é que vem agora? Odds. Também vou deixar, galera. Com Charmeleon também, né? Também uma boa pro Charmeleon aqui. E aí, Belezinho. Já é suficiente, eu acho. Quase. Faltou um Composinho. Um Composinho. Ih, Paralize. Ah, que saco. Tá bom, né? Vamos aqui de Scratch, então. Super Potion? Quem diria, galera? Quem diria que alguém ia usar uma Super Potion numa batalha dessa, hein? Tudo bem, né? Tudo bem. Parabéns. Eu errei aqui o golpe que eu queria usar. Mas tudo também faz parte disso, né? Vamos o Gember agora. Vamos lá, Charmeleon. Acerta aí, Boneto, hein? Acerta aí, Boneto. Acerta tu. Um abraço para o Odds. E vencemos? Não. Faltam uns dois ainda. É três, né? Faltam uns dois, galera. Acho que faltam uns dois aqui. Vamos ver. Falta três. Caraco. Vamos lá. Aqui apareceu um Halo. Apareceu o Luan Santana. Vamos lá, Luan Santana. Vamos lá. Vai perder aqui. Vai perder. Parabéns. Vai perder aqui pelas minhas... Ih, Charmeleon. Não, Charmeleon. Não paralisa, Charmeleon. Não paralisa, Charmeleon. A vida é muito curta para você se paralisar tanto. Vamos lá. Ih, cara. Critical Hit é complicado sempre, galera. Sempre é complicado o Critical Hit. Mas vamos lá. Vamos lá que dá. Vamos lá que dá. Um Vulpice apareceu aqui. É de fogo. Ih, complicou, hein? Fogo contra fogo é difícil. Vamos trocar aqui, galera. De Pokémon. Vamos colocar aqui em agora. Vamos colocar o Elekid. Vai lá, Elekid. Vai, Elekid, meu garoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a batalha, Elekid. Vamos para a batalha aqui. Headbutt, Elekid. Bonito, golpe. Maravilha. Uma só, Elekid. Aí. Aí que eu estou falando. Comecemos aqui, galera, facilmente. O que vem agora na sequência é um Tailor. Vamos lá. Posso deixar aqui também, né? Com Elekid. Vai lá, Elekid. Segura as pontas aí. Segura as pontas aí, Elekid. Vamos de Underpunch, claro, né? Que vai matar em uma só, querida? Nem vai adiantar essa Super Push. Essa Super Push foi inútil porque eu vou matar você em uma só. Olha aí. Pedido e feito. Pedido e feito, venci. Chupa essa, Trelo. Lá vem aqui agora uma Blitz. Vamos usar então o Charmeleon aqui. É, galera. Mudou esses Pokémon, isso é da hora. É frenético. Frenético o bagulho aqui. Frenético, frenético. Vamos lá, Charmeleon. Vamos lá. Vamos lá. O que vem agora? Uma Blitz em level 18. 18 não é tão forte. Vai morrer em uma só, galera. Vai morrer em uma só. Eu suponho. Eu suponho, pelo menos. Então vamos, vamos ver. Vamos ver. Ah, não, Charmeleon. Não, Charmeleon. Não, Charmeleon. Charmeleon, não. Para com isso. Vamos lá, Charmeleon. Sobrevive aí. Ah, não. Morreu. Morreu, galera. Morreu, Charmeleon. Vamos lá, Drillbo. É contigo. É contigo que tu tá forte mesmo? Tu tá forte, Drillbo. Dá pra vencer. Dá pra vencer tranquilo aqui. Vamos combinar, né? Vamos combinar que dá pra vencer tranquilo. Vamos lá aqui, Dig. Se enterra aí, Drillbo. E dá aquele dano bonito. Porque tu é super efetivo aqui, que eu sei. Então dá aquele dano assim maravilhoso. Vamos lá, vamos lá. Mais um pouquinho de tempestade de areia. Mais um pouquinho de dano ali. Um Digzinho super efetivo. E um abraço, galera. Um abraço. Olha aquele, um abraço. Level 20? Ainda não, né? Conhecemos a Luanda aqui. A Luanda? A Luanda, né? É Luanda? Como é a sua graça, querida? Como é a sua graça? Esqueci a sua graça. Mas tudo bem, né? É uma graça ou é uma desgraça? Não, galera. E vamos continuar nosso caminho. Quem é que tá aqui? E o Kenta? Kenta, você está aqui, Kenta? De novo? Quer lutar contra mim? Ih, caracola, galera. Lá vem o Kenta. Agora não, Kenta. Eu estou despreparado, Kenta. Eu estou com quatro pokémons só. Tá bom, né? Tá bom. Aí complica a Kenta. Aí complica um pouco. Deixa eu mudar aqui. Então, eu estou sempre despreparado, galera. Muito... Dois pokémons meus que eu poderia estar utilizando agora estão aqui, ó. Que porcaria. Vamos lá, Ratubou. Vamos lá você, então. Você é bom aqui, né, Ratubou? Então, segura as pontas aí, né? Ah, de novo esse Paralize, galera. Esse Paralize é muito chato. Muito chato ser Paralize. Mas podia ser pior, né? Podia ser Veneno. Podia ser Veneno. Podia ser pior. Tomei o danuzinho aqui. Vamos então de Guts, galera. Vamos de Guts aqui. Se eu acertar esse golpe, pelo menos, ele vai ficar Paralize. É, fiquei Paralize. É o dito e feito. Por que que eu falo, né, galera? Eu e minha boca grande. É só falar que acontece. Vamos lá. Quando é ruim, né? Quando é bom, não acontece. Por exemplo, se eu disser assim. A Ellen Roch vai vir aqui na minha casa, vai me dar um beijo, não vai acontecer. Por que que não vai acontecer, né? Porque não faz nenhum sentido isso. Vamos matar aqui. Matamos o Budeon. Budeon, sei lá como é esse bicho. Drillboar level 20. Maravilha. Para o Drillboar. O que é que vem agora? Um Pichu, galera. Um Pichu. Vamos mandar o Drillboar, então. Vai lá, Drillboar. Você é bom aqui, meu garoto. Vai lá. Bate neles, Budeon. Bate neles. Vamos vencer o Kenta aqui. Mesmo com dois Pokémons a menos. Vamos lá. Vamos humilhá-lo. Vamos humilhá-lo aqui na base do Dig. Vamos enterrar aqui. Beleza, galera. Estamos indo bem, creio eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estrategia, galera. Estrategia aqui. Esconder para atacar. Boa, bom dano. Super efetivo. O que é que vem agora na sequência? Um Drillboar. Ai, caraco. Vamos lá, então, Liquid. Vamos lá, Liquid. Tem que mudar, Liquid. Tem que variar aqui, porque senão não dá certo. Vamos lá, vamos lá. Drillboar level 20. Galera, o Kenta está bem preparado. O Kenta está bem preparado. Tem Pokémons de vários levels aqui. Está forte. Vamos então aqui de Chander Punch na custa do Dr. Dio, né? Vai morrer uma só? Morrer uma só mesmo. Sempre muito bom. O que é que vem agora? Um Shormish. Vamos meter o Ratubu mais uma vez. Vai lá, Ratubu. Vai lá, vai lá, meu garoto. Vai lá, meu garoto voador. Hora do poder do Fou. Do Tornado poderoso. Vamos lá aqui. Vamos lá, de Gust na cara dele. Ih, caraca, galera. Fui sedado. Ah, não, Ratubu. Sem Paralize, Ratubu. Sem Paralize. Vamos lá, então. Vamos focar. Vamos focar. Vamos concentração, Ratubu. Reconcentração aqui. É isso que eu quero. Concentração. Vamos lá, que Gust na cara dele. E vou matar. Em uma só. Aí não, galera. Aí complica, né? Aí fica difícil. Aí embaça para nós. Aí embaça para nós. E eu não estou me referindo à tempestade de areia. Eu estou me referindo à situação do Ratubu. Que quer errar tudo. Vamos lá, Ratubu. Para com isso. Bora com isso. Acertou. Até que enfim. Até que enfim. Vencemos. Falta só um Pokémon aqui com o Kenta. Kenta, o que é que tu tem aí para finalizar? O Magui, galera. De fogo, né? Poderia usar o Horsia, mas... É exagerado, galera. É exagerado. Vamos colocar o Drillboer, então. Vai lá, Drillboer. Vai lá, meu garoto. Vamos meter um Dig aqui na sua cara, Magui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos de Dig aqui em terra na areia. Ih, Fire Punch poderoso, galera. E me deixou o Burner desse golpe. Caraco. Que dano violento. Que dano violento. Se fosse qualquer outro tipo, eu já tinha morrido. Se o meu Pokémon não fosse de terra, né? Teria me escrotizado aqui. Vamos lá, vamos lá. Excelente golpe. Mas ainda assim não consegui, galera. Não consegui matar. Hum, está complicado. Está complicado, né? Está complicado. Vamos lá, mais um Digzinho. Ih, Ih. Kenta não. Kenta não. Kenta não. Está prolongando, Kenta. A sua derrota. Você vai perder. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Drillboer. Força, Drillboer. Agora vai com força. Vai com fé. Critical Hit. Critical Hit. Caraco. Critical Hit, Drillboer. Ajuda aí pra nós. Tá bom. Tá bom. Tu vai morrer, né, Drillboer. Estou vendo logo isso. É, vai morrer. Vai morrer. Morreu. Um abraço. E vamos lá. Agora vamos lá de quem? Agora vamos lá de Lekid. Vamos lá, Lekid. Você segura as pontas, né, Lekid. Por favor, né. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Só um golpezinho, galera. Só um golpezinho certo. E um abraço, hein. Fiquei até aqui aqui. Morreu. Boa, galera. Level 21 para o Lekid. Bom final. Bom final para essa batalha. Vencemos aqui o Kenta. Também foi fácil, Kenta. Outra vez foi tranquilo. Outra derrota para você. Acho que você está ficando bom. Mesmo, meu amigo. É, você que está ficando ruim, Kenta. Porque você... Muito mais ou menos você. Não queria dizer nada, não. Estava com quatro pokémons aqui, Kenta. Você está meio caidaço. Você tem que treinar mais, Kenta. Se liga aí. Abre esse olho aí. Meu rapaz. Abre esse olho aí. Vai, vai. Blá, 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 blá. Ok. Ok, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Isso porque ele já está bem longo. E a minha voz está indo para o cacete. Então, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal do Vigamers. Se gostaram, você já sabe, né, galera. Clique em gostei. E, se puderem, também, favoritem ou compartilhem esse vídeo. Que isso ajuda mais a gente ficar assim no canal. E eu agradeço. E, se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal do Noob Gamer. Acho que eu vou voltar, galera, lá naquela cidade lá de baixo. Porque eu quero renovar meus pokémons. Também vou mudar aqui e colocar o X-Festure em outro pokémon. Mas, vou fazer em off, né. Não vou fazer gravando. Um abraço. E fui!